Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Oye, mi gente, vamos a bailar la salsa, suque, suque, para la gente que quiere bailar, y todo el mundo arriba, con la mel, con la mel, con la mano arriba, suque. A gauche, a droite, a droite, a droite, a droite, a droite, a droite, sale, sale, zouque. Oye, minha gente, sempre aqui cantando Salsa Azúcar Agora todo mundo, todo mundo comigo Muito suavemente, suave pra baixo Agora pra baixo, pra baixo Arriba Paribas, 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 paribas Saute, saute, saute Uh la 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 Uh la 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 Um patagé, um patagé Deu me bom mamá Nunca swingué Nunca pédancé Nunca pédancé Nunca pédancé Nunca pédancé Deu me bom mamá Nunca pédancé Nunca pédancé Ay que rico Sabroso Vamos a bailar Nunca pédancé Nunca pédancé Nunca pédancé Nunca pédancé